Fala galera, beleza? Tudo bom? Aqui é Alessandro do projeto Casa dos Clássicos e hoje a gente vai falar de Heavy Metal aqui na casa. Pois é galera, hoje a gente fala de Heavy Metal aqui, acho que pela primeira vez a gente está gravando um vídeo sobre isso e eu tinha que falar daquela banda que eu considero a maior banda da história do Heavy Metal que é o Iron Maiden, a fantástica banda britânica liderada pelo Steve Harris, o grande baixista, líder do grupo, principal compositor fantástico e que trouxe aí em 82 o seu terceiro disco chamado The Number of the Beast que é um clássico da história do Heavy Metal e que a gente vai falar bastante dele aqui hoje. Pois é pessoal, importante etapa na carreira do Iron Maiden, terceiro disco deles The Number of the Beast de 82, o primeiro com o lendário vocalista Bruce Dixon fantástico aí, na minha opinião um dos maiores da história da música aí com certeza o maior da história do Heavy Metal, enfim, um cara espetacular e a gente vê também galera aqui no disco, são poucas faixas, oito músicas mais ou menos 40 minutos aí de som pesado, mas o suficiente para marcar a carreira da banda. Galera, no caso das letras do disco aqui é um parênteses especial a gente vê de tudo, na verdade obviamente que fala de morte, tem coisas sobre morte sobre massacre, sobre crianças com poderes psíquicos, olha só gangsters, invasão nórdica, o que mais aí, a gente tem um monte de coisa porque o Steve Harris galera, ele é um cara que sempre gostou muito de ler então ele sempre foi muito influenciado por literaturas vocês podem ver na carreira do Iron que tem pouquíssimas letras que falam de sexo de drogas, de bebida, isso é raro então o Steve Harris colocou muita coisa pessoal dele aqui e o resultado foi esse sucesso estrondoso do disco que foi o disco mais vendido da carreira do Iron até hoje com mais de 16 milhões de cópias, não à toa realmente um clássico da história do Heavy Metal e muito a ver também pelas letras do Steve Harris pois é galera, no caso dos clássicos eu vou abrir aqui com Run to the Hills que na sua letra fala sobre massacre, massacre de nativos americanos na verdade índios e muita gente fala também que tem até a ver com nazismo nas entrelinhas da música, enfim foi um grande clássico, muita gente escuta até hoje, marcante e é desse trabalho do Iron Maiden pois é galera, dando continuidade às canções aqui clássicas do disco eu vou falar de Hollowed by the Name que na sua letra fala de uma pessoa presa e condenada à morte olha só e é uma canção que ela é bem longa tem aí pra mais de 7 minutos e geralmente a banda toca muito essa canção a banda toda gosta dela e é mais um clássico do disco galera, falando aqui de outro sucesso do disco eu cito 22 Akasha Avenue que é a continuação de uma outra canção do primeiro disco do Iron de 80, chamada Charlotte, The Harlot bem interessante também essa junção que o Steve Harris fez e o nome Akasha, Akasha Avenue, na verdade ela dá nome pra mais de 60 ruas em todo o Reino Unido olha só, curioso então o Steve Harris também acho que ela achou interessante colocou esse nome aí na canção ficou bem legal e mais um sucesso do disco pois é galera, então pra terminar aqui os grandes hits do disco eu tenho que citar obrigatoriamente, claro The Number of the Beast que foi inspirada num pesadelo que o Steve Harris teve após ver o filme A Profecia 2 de 78, se não me engano então ele ficou com aquilo ali na cabeça começou a colocar em letra e o resultado foi esse, fenomenal essa canção tem muita história realmente a gente vai falar aqui algumas delas como por exemplo a introdução da música aquele vozeirão grosso ali no começo que muita gente acha que é do Vincent Price aquele cara que gravou aquela parte de Thriller no finalzinho onde ele fala ali então ele ficou muito conhecido mas na verdade não é o Vincent Price que fala a introdução The Number of the Beast e sim o ator inglês Barry Clayton na verdade o Iron até contatou o Vincent Price mas ele cobrou 25 mil libras aí ficou inviável, a banda dispensou, chamou o Barry ele gravou, essa introdução ficou maravilhosa e realmente todo fã da banda reconhece quando ouve pois é galera, e como não falar também do famoso grito do Bruce Dixon logo no começo, logo depois da introdução da música aquele grito que ele dá, sei lá tem uns 20 segundos ali de introdução fenomenal ali Bruce já mostrava porque ele era o cara um vocalista fenomenal um alcance vocal impressionante e é mais uma curiosidade da canção no caso pessoal The Number of the Beast teve um videoclipe obviamente que teve polêmica porque no clipe a gente tem muita imagem ali de demônio, do diabo, enfim, de monstro e muita referência ao número 666 ou 666, o número da besta então lá nos Estados Unidos o pessoal caiu matando em cima do Iron Maiden a MTV teve muito problema pra vincular o videoclipe na programação o pessoal contestava, enfim falava que o Iron era uma banda satânica o que não é verdade mas o clipe realmente teve muito problema mas essa propaganda esse marketing em cima da banda foi importante porque isso ajudou a alavancar as vendas do álbum então foi importante de certo modo a banda aproveitou, canalizou isso e vendeu muito muita gente interessada em ouvir aquilo ali enfim, não foi todo ruim pra banda foi importante pessoal, a formação do Iron pra esse disco aí além do Steve Harris no baixo e do Bruce Dixon no vocal a gente teve os guitarristas Dave Murray e Adrian Smith e o baterista Clive Burr Clive Burr que após o disco ele saiu saiu da banda e entrou em seu lugar o maravilhoso Nico McBride que tá até hoje com o Iron então mais uma abundância importante nesse período da banda outro fato pessoal interessante a gente falar aqui é que após o lançamento de The Number of the Beast o Iron Maiden fez sua primeira turnê internacional e durante essa turnê houve um acidente com um dos produtores da banda com fãs e ele mandou um veículo pro concerto e olha só a curiosidade o valor do concerto deu exatamente 666 então 666 o número da besta e o cara não pagou ele ficou com algum presságio na cabeça ele pagou 618 libras olha só enfim histórias de Iron Maiden pois é galera então esse foi o nosso disco recomendado do final de semana Heavy Metal Iron Maiden grande banda e lendária clássica que gravou em 82 seu terceiro disco de estúdio chamado The Number of the Beast o número da besta com grandes hits na carreira do Iron o mais vendido da carreira da banda com quase 20 milhões de cópias enfim e vou recomendar também uma coletânea na verdade interessantíssima porque toda a seleção de repertório do disco foi feita pelos fãs na época em 99 pelo site que é a coletânea Ed Hunter vocês estão vendo aqui a capa do disco maravilhosa para quem não conhece a obra do Iron sugiro que ouçam vocês vão gostar certamente tem todo tipo de plataforma aí vocês vão gostar ouçam Ed Hunter que vale a pena valeu galera a gente se vê na quarta-feira com mais um disco clássico aqui no nosso projeto aqui estão todas as nossas redes sociais então entrem compartilhem comentem realmente divulguem esse vídeo para quem gosta de música boa para quem gosta de heavy metal para quem curte Iron Maiden a donzela de ferro aí banda lendária amada pelos brasileiros enfim uma daquelas bandas aí que brasileiro ama impressionante como tem fã o Iron beleza a gente se vê na quarta-feira pessoal novamente agradeço a todos e casa dos clássicos a nossa casa da boa música valeu galera galera